Oi Bruno Oi Bruno Bruninho querido E aí Bruno Bruninho Oi Bruno Oi pessoal Oi Bruno Olha só, eu resolvi fazer um vídeo super diferente pra ti E a gente vai levar o vídeo para o meu aniversário Eu quero te desejar um feliz aniversário Que continue sendo essa pessoa iluminada E que eu te amo muito E que a gente continue a levar toda essa cidade até os 80 anos Tá bom? Beijo e te amo Mais que tudo de parabenizar pela pessoa que tu é Pelo guia incrível que tu é Acho que as pessoas ganharam um grande presente Quando te conheceram na faculdade E entre outros amigos Que tu foi fazendo ao longo da tua vida Eu queria dizer que tu conte sempre comigo Tu é uma pessoa muito especial Tu é um guri completo, leal, fiel, honesto Se entrega por inteiro nas coisas que tu faz Tu é um grande filho, um grande irmão, um grande amigo Um grande profissional E tu é uma pessoa que vale ouro E parabéns pra ti nesse teu aniversário Que tu colha todas as coisas boas Que tu vem plantando ao longo da tua vida E eu te desejo tudo de melhor Porque tu merece Um beijo muito grande Música 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 Tu lembra aquela época nossa Da escola, ai meu Deus do céu Era demais, eu te desejo Muitas alegrias, muitas felicidades Eu sinto muito a tua falta E tudo de bom, assim, ó Nossa, foi demais aquela nossa época Da escola, beijão Bruno Bruninho, querido Hoje, nesse dia tão especial Eu quero te desejar Toda a felicidade desse mundo Que tu continue sempre Com esse sorriso estampado no rosto Com essa alegria de viver que contagia Todo mundo que tá à tua volta Que tu continue sempre esse amigo Maravilhoso, nota mil E eu gostaria de te dizer Que eu tenho um grande carinho por ti Que tu mora num lugar muito especial No meu coração e que eu lembro Com muito carinho de tudo que nós já vivemos Juntos durante a faculdade E quero ter tua amizade pra sempre Na minha vida, tá? Parabéns, feliz aniversário Que tu possa sempre realizar Todos os teus sonhos Beijão Te amo Meio caixa Boa Boca de caçapa Papatinhos Parece papo de doida, né? Mas são só algumas das nossas piadas internas Hein, Bruno? Espero que a gente ainda passe muito tempo junto, hein? Pra fazer muitas mais outras Eu me lembro que um dos meus aniversários mais especiais Foi tu quem organizou E eu nunca vou esquecer dele Eu espero que esse teu aniversário também seja muito especial Porque tu merece muito Tu é uma das pessoas que eu mais admiro E que eu amo muito Um amigo que eu quero levar pra sempre Além desse aniversário Eu me lembro de todos os dias do ensino médio Que a gente passou juntos De todas as festas que a gente fez juntos E de todas as patifarias Eu me sinto muito sortuda de ter um amigo como tu Então, feliz aniversário E tudo de bom E aí, Bruno? Beleza, cara? A gente fica bem feliz Porque eu só consegui me contatar Faz tempo que a gente não se vê A gente deseja tudo de bom nessa patata Às vezes eu me pego Me lembrando do tempo do colégio Enfim, é uma época muito boa Que a gente passou juntos lá Então, tudo de bom pra ti mesmo Estou muito feliz de poder te fazer essa homenagem Espero que seja um dia bem alegre pra ti Quero ver se tu vai te lembrar dessa, hein? No dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Parabéns! Oi, Bruno! Feliz aniversário Sobre quantos vídeos eu já ganhei até agora Um milhão de vídeos Então, estou aqui pra te dizer Que eu te amo muito Parabéns, obrigada por tudo Pelos cachorros quentes infinitos E sem ervilha Pelos gabinetes de provas E por todas as coisas boas Que tu fez pra mim Obrigada por ser o integrante perfeito Da patota E por ser essa opção incrível Eu te amo Beijo Aqui agora Vou trabalhar Para o seu melhor do meu gato de trabalho Feliz aniversário Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo